Meio dia e 33, a partir de agora você acompanha as notícias aqui do Vale do Itajaí, uma ótima tarde pra você. A gente já começa falando que estudantes de uma escola municipal de Blumenau participaram de um simulado. A defesa civil orientou as crianças em como se deve agir em uma eventual situação de risco. O barulho indica, tem algo errado na escola. Mesmo sem saber o que está acontecendo, as crianças se organizam e deixam a unidade. Em menos de um minuto, os 100 alunos do período vespertino da escola Patrícia Helena Finar de Pegorim deixam a unidade e aguardam em um local afastado, usando a rota de fuga. Dentro dos procedimentos de orientação, uma pessoa da escola fica responsável por desligar a eletricidade. E outra pessoa aciona a equipe do corpo de bombeiros, que chega pra apagar o incêndio e também fazer o resgate de duas vítimas de soterramento. Aqui, quando a gente chegou, a gente se deparou com o princípio de incêndio na cozinha. Então, uma equipe foi fazer o combate ao incêndio e outra equipe, segundo informações que a gente tinha do local, que houve um desinamento de terra do muro da escola e a gente foi fazer o resgate das duas crianças que ficaram lá. Tendo em vista, foram prestados os primeiros socorros, avaliado e conduzido ao pronto-socorro para avaliação médica. A Defesa Civil faz o isolamento da área e garante a segurança para o atendimento. Apesar de ser uma situação simulada, todos os procedimentos são feitos como em uma situação real. A ação é promovida pela Secretaria de Defesa do Cidadão e também Secretaria de Educação de Blumenau. Um procedimento que acontece todos os anos nas escolas da rede municipal. Tem toda uma metodologia a ser seguida pelas escolas, né? Onde vai o quê? Conversar com as crianças, orientar o porquê e o praquê desse plano de abandono, né? A escola que fica no bairro Fortaleza não foi escolhida por acaso. Ela fica em uma região de risco que sofreu muito com os deslizamentos de 2008. Em 2008 nós não só perdemos uma das nossas alunas por subterramento, como toda a família dela, mas também nós perdemos muitos alunos que moravam aqui pelas encostas, que se obrigaram a se mudar para outras localidades devido aos riscos que eles tinham corrido e até mesmo por perca de moradias. E também é um local que está sendo estudado pelo projeto GIDES, né? Em parceria com a Defesa Civil. Então o local foi escolhido estrategicamente por ser um ponto, sim, de deslizamento. No fim da ação, as pessoas envolvidas fazem uma análise para saber o que pode ser melhorado e também os resultados positivos. Evacuar o lugar. Tem que ir para um lugar seguro, né? É, não ir perto do fogo para tentar apagar e ficar sempre atento com o fogo. E como presente, os pequenos tiveram a oportunidade de conversar com a equipe do Corpo de Bombeiros, além de conhecer bem de pertinho os equipamentos utilizados por eles. Deve ser... Deve ser...